É o bicho mané Tira o peixe, deixa ela sarrar Tu posso um peixe, tira o peixe Deixa ela sarrar Posso um peixe? Tira o peixe, deixa ela sarrar Posso um peixe, tiro o peixe Deixa ela sarrar Sargando na grossa Ray russando na gaza Chegando na meiosa Fale devagar em apiranha Cuidado pra não te falar, fai Sarando na grossa, fai Russando na caça, fai Chegando na meiosa, fai Devagarinho, piranha Cuidado pra não te falar, fai Falizando batere, falizando batere 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 Falizando batere Passa, passa Passa, passa Passa, passa Passa, passa Passa, passa Meu bicho Deixe ela sarra, tarra, tarra, tarra Passa, passa, fala forte Passa, passa, passa 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 Tira o peito, deixa ela sarrar Passa o peito, tira o peito Deixa ela sarrar Passa o peito, tira o peito Toma no pulso Saivando na grossa Fim, russando na casa Fai, esfregando na miosa Devagarinho piranha, cuidado pra não te falar Fai, savando na grossa Fim, russando na casa Fai, esfregando na miosa Devagarinho piranha, cuidado pra não te falar Fai, savando na grossa Fai, savando na grossa E aí, eu sou tão fechoso Fais, mais, mais, mais Fais, Fais, Fais... A CIDADE NO BRASIL